Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É, quem sabe um dia você fala Pô, essa juíza aí, ó Eu sou responsável pela limpeza do andar Eu sou responsável pela limpeza do banheiro A gente precisa junto manter essa limpeza A gente juntos precisa manter a nossa cozinha funcionando A nossa creche funcionando e limpa A nossa biblioteca limpa A gente tem um espaço muito gostoso Que é o nosso cinema de domingo à noite Então, na ocupação Marconi A gente decidiu ter internet Para as pessoas poderem usar Ter uma creche Ter a cozinha coletiva E todo mundo tem que participar disso Porque acho que uma sociedade como a nossa Que está indo em direção de um individualismo feroz A melhor solução é contrapor com tentativas De sociabilizar e coletivizar os espaços Nós temos o poder de manter a limpeza dos andares Manter a limpeza dos banheiros Fazemos cortaria duas vezes Uma vez por semana Duas horas por dia, né? E também vamos para a cozinha Para prepararmos o almoço ou a janta Quem prepara o almoço não prepara a janta E é uma vez por semana Você tem que seguir umas regras para estar aqui dentro Você não pode beber dentro da ocupação Você não pode fumar Tem um horário de silêncio que é às 10 horas Tem que participar das iniciativas do movimento Então, os atos que a gente faz Participar das oficinas de cidadanias que estão aqui dentro As crianças têm que fazer reforço escolar Que é todo sábado Não pode se brigar aqui dentro Não pode ter briga de casal As pessoas têm que aprender a não brigar Porque é muito difícil Não pode ter preconceito nem ameaça Então você jamais pode ameaçar Ou xingar alguém com algum tipo de preconceito, né? Funciona assim Nós temos reunião de segunda-feira Com todos os representantes E de lá nós recebemos as instruções de como nos comportarmos E também levamos algum eventual problema que tenha do andar Para que a nossa coordenadora geral, que é o Elita Dê uma resolução, né? E também se ela tem algum pedido para fazer para as famílias Porque para ela não sair pedindo de pessoa por pessoa Então ela passa para a gente que é representante do andar E a gente passa para as nossas famílias Para não ficar cansativo para ela Então é uma forma estratégica de todos juntos Temos a responsabilidade de administrar o prédio E são 15 famílias por andar E tem uma contribuição para os alimentos A contribuição para os alimentos é de 10 reais por família Por semana Com esse dinheiro Mas na verdade eles tinham que fazer a contribuição em espécie Trazendo o arroz, etc Assim que a cozinha fica sempre viva Então com esse dinheiro a gente faz Alimenta a cozinha E a gente consegue dar uns 60, 70 pratos por dia Aí uma coisa que para mim foi muito chocante Foi que quando a gente chegou aqui a primeira noite Tipo, que a gente ia jantar Cada um tem que levar seu prato Aí o pessoal que está trabalhando na cozinha te serve Só que aí cada pessoa vai comer no seu quarto Não tem uma mesa comunitária Não tem um espaço que você possa ir lá e comer E conversar com outra pessoa Enfim, conhecer, sabe? E sei lá, eu nasci muito de uma cultura De que as refeições São muito importantes para a troca E para as relações Tipo, no prédio que eu morava antes O único espaço comum Que as pessoas podiam dividir Era o rodo elevador Que tinha, o quê? Duas cadeiras Que ninguém nunca senta Então são espaços também que negam a convivência Então como pensar outros espaços Que possibilitem essa troca no dia a dia O nosso objetivo é que esse prédio Se transforme em moradia Seja feita uma reforma dele E seja transformada em moradia popular De interesse social O próximo passo é conquistar a minha moradia digna Na verdade a gente não quer nada de graça Nós não somos pedintes Nós somos trabalhadores de baixa renda O que nós queremos é ter condições De pagar pela nossa moradia E morarmos num lugar acessível Onde nós tenhamos transporte Cultura, lazer, saúde, educação Esse é o objetivo de nós trabalhadores Ficou até o fim Música 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 Música